Eu cometo, meu tema é a União Civil e os seus aspectos históricos e jurídicos. Eu gostaria, primeiramente, de iniciar a minha palestra, a minha participação aqui, e falar sobre o nome URIS União Civil. A União Civil, embora o nome URIS é muito parecido com a União Estado no Brasil e a União, de fato, em Portugal, são institutos completamente diferentes. Então, a União Civil aqui na Itália, o conceito vem com a Lei nº 76 de 2016 e essa lei, já no artigo 1º dela, ela conceitua a União Civil como uma união de duas pessoas do mesmo sexo. Então, aí nós já temos uma diferenciação muito grande no que tange a União Estável e a União, de fato, em Portugal. Embora a União Civil esteja, essa lei, desde 2016, ainda em vigor aqui na Itália, ela não foi uma lei muito tranquila de ser aprovada. Até porque a Itália, nós sabemos que a Itália tem uma tradição muito forte, confestão, por exemplo, que compõe a família uma mulher e um homem, não é? E também pelo fato da Itália ser um país com a predominância da religião católica, não é? Então, houve uma certa resistência muito grande por parte de parlamento italiano, por parte do governo italiano, de ver aprovada, de querer ver aprovada essa lei da União Civil. Então, eu agora passo a explanar a respeito da evolução histórica, que eu acho que é muito importante apresentar hoje aqui para vocês, a evolução histórica do Instituto da União Civil aqui na Itália. Então, primeiramente, em 1986, uma senadora com duas deputadas apresentaram um projeto de lei num parlamento italiano e, embora apresentaram esse projeto de lei, esse projeto de lei nem sequer teve tramitação, não é? Esse projeto de lei com o intuito de legalizar a União Civil. Pois bem, já em 1988, houve a apresentação de um projeto de lei de uma deputada, também houve fracasso, porque houve projeto de lei, não houve tramitação e parou por ali. Então, nós tivemos em 1986, 1988, a Itália completamente inerte no que tange à União Civil. Posteriormente, nós chegamos no ano de 1993, em que aí já um deputado, ele apresenta o projeto de lei e também não houve êxito nenhum, efeito jurídico nenhum aqui na Itália. Posteriormente, em 1994, aí já com o parlamento europeu, o parlamento europeu, ele apresenta, ele faz, ele aprova uma resolução, não é? Determinando, diminuindo os obstáculos para a legalização da União Civil. Porém, o parlamento italiano não recebeu muito bem, não foi muito bem-vindo a essa resolução do parlamento europeu dentro aqui do território italiano. Então, mais uma vez, a Itália permanece inerte e vai se passando os anos. De 1996 até 2001, várias tentativas fracassadas também. Até que, em 2015, o cenário modifica completamente. E por quê? Porque, em 2015, três casais homossexuais acusaram a Itália de discriminação, tendo em vista a identidade sexual deles, não é? Então, a Itália acaba, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, acaba condenando a Itália a indenizar esses três casais homossexuais pela Itália não respeitar a identidade sexual deles e haver até uma discriminação, não é? Então, a Itália foi condenada e, mais do que isso, a Corte Europeia dos Direitos Humanos determinou que a Itália saia da inércia e aprove, de uma vez por todas, a União Civil, que é a união formada por casais do mesmo sexo. E foi, então, em 2015, que a movimentação, a própria pressão do Tribunal Europeu, da Corte Europeia, a pressão de órgãos, a pressão da movimentação da comunidade LGBT, uma senadora chamada Mônica Tiriná, essa senadora, ela apresenta um projeto de lei em 2015 e esse projeto de lei finalmente é aprovado e aí hoje nós temos essa lei número 76 de 2016. Então, vocês vejam, não foi nada muito tranquilo, havia já também outros países europeus que já haviam editado uma lei a respeito da União Civil, mas a Itália estava um pouco atrás, até que houve, então, toda essa movimentação, toda essa pressão, a Corte Europeia, o próprio parlamento italiano resolveu, sob pressão, promulgar, então, a lei. E hoje nós temos essa lei, que é a lei número 76 de 2016, que vigora até hoje. Então, agora, passando por esses aspectos históricos, eu começo a explanar a respeito dos aspectos jurídicos da União Civil. E os aspectos jurídicos é que a União Civil, então, ela está conceituada no artigo 1º da lei número 76 de 2016, mas ela encontra guarida no artigo 2º e 3º da Constituição Italiana. No artigo 2º, ele trata dos direitos invioláveis do indivíduo, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, direitos muito importantes para o indivíduo. Então, a lei da União Civil, ela tem guarida constitucional no artigo 2º da Constituição Italiana, mas também ela tem a proteção do artigo 3º da Constituição Italiana, que trata do preconceito, do não preconceito de questões políticas, questões de sexo, que corresponde exatamente ao artigo 3º da Constituição Brasileira, que é o artigo 3º da Constituição Brasileira, que trata dos objetivos da República Federativa do Brasil, que são, no inciso 4º, promoveu bem a todos, sem preconceito de raça, cor, idade, sexo, e exatamente esse artigo 3º da Constituição Brasileira, ele vem, ele corresponde, por coincidência, também no artigo 3º da Constituição Italiana. não é ipsis literis, não, mas tem vários aspectos muito parecidos, e é essa questão do não preconceito, não é? Então, nós temos a questão da União Civil no artigo 2º e 3º da Constituição, mas eu gostaria também de comparar a União Civil com o matrimônio, aqui na Itália. O matrimônio, ele contra guarida, já lá no artigo 29 da Constituição Italiana, e o matrimônio, o que que é? É a união formada por pessoas de sexos diferentes, não é? E o matrimônio, ele está no artigo 79 ao artigo 250 do Código Civil Italiano, e esses artigos, essas disposições, também são utilizadas para a União Civil. Eu também gostaria de falar sobre aspectos jurídicos pontuais de diferenciação do matrimônio e da União Civil. e é muito interessante porque a União Civil, por exemplo, a pessoa, ela pode se unir civilmente com outra pessoa, mas desde que as duas tenham 18 anos completos, não é? Já o matrimônio aqui na Itália pode, menores de 18 anos, até com 16 anos, mas, claro, com a participação do judiciário, que autoriza, em certas hipóteses, esse menor, com 16 anos, se casar. Na União Civil, não tem nenhum, não há nenhuma hipótese de menores de 18 anos poderem se unir. Outro aspecto também interessante é a questão que no matrimônio, no artigo 143 do Código Civil Italiano, ali dispõe sobre os deveres conjugais, os deveres como, por exemplo, a assistência material, assistência moral e os deveres de lealdade, não é? O artigo 1º, parágrafo 11, da lei da União Civil, embora ali está disposto a questão da assistência moral, a questão da assistência material, não há o dever de lealdade na União Civil. Então, doutrinadores italianos, juristas, eles acabam criticando muito esse artigo 1º, parágrafo 11, da lei da União Civil, porque ali não está disposto essa questão do dever de lealdade. Então, o que ocorre? Eles entendem que deve transportar o artigo 143 do Código Civil Italiano, essa questão de dever de lealdade, transportar para a União Civil, porque não é possível que duas pessoas que estão em União Civil se amam, possam não estar obrigadas não ter o dever de lealdade. Então, isso é antagônico e isso é muito criticado pelos doutrinadores italianos também. Outra questão também diferente aí da União Civil com o matrimônio é a questão do divórcio, não é? O divórcio, e aí na lei da União Civil isso se chama dissolução da União Civil, a dissolução da União Civil, aqueles que estão unidos civilmente, eles podem se divorciar diretamente. Então, não há um prazo de reflexão, não é? Já quem está casado, matrimônio, duas pessoas de sexo diferentes para se divorciarem, necessariamente eles terão que passar pela separação e aquele prazo de reflexão para depois, então, chegar no divórcio, propriamente no divórcio, não é? E isso é mais ou menos o que acontece aqui na Itália com o matrimônio, é a questão que ocorria no Brasil antes da emenda constitucional número 66 de 2010 que havia aquele período de reflexão, separação judicial, um ano, então, após, até converte em divórcio, a questão da separação, de fato, pelo menos dois anos no Brasil, que aí trazia na audiência testemunhas para poder, então, ingressar diretamente para o divórcio. Então, há aqui disposições muito parecidas com a questão do Brasil antes da emenda constitucional número 66 de 2010 com relação ao matrimônio, porque com relação à União Civil, eles podem diretamente haver a dissolução da União Civil sem prazo de reflexão nenhuma. Agora, eu passo a falar sobre o rito, não é? Então, a questão é duas pessoas, elas querem se unir civilmente, são do mesmo sexo, como é que faz, como é que vai se constituir essa União Civil? Pois bem, o casal, ele vai numa comune, não é? Na comune, eu estou falando aqui de um casal que está vivendo aqui na Itália, residindo aqui na Itália. Então, o casal, ele se dirige na comune, ele vai na comune, o escrivão recebe e pede várias documentações, não é? Eles apresentam essa documentação, o escrivão analisa a veracidade dessa documentação e aí, então, ele vê, ele verifica se não há impedimentos legais, como, por exemplo, um dos pretendentes estão em União Civil com outra pessoa ou está casada com outra pessoa, obviamente, não vai poder constituir a União Civil. Então, ele analisa toda a veracidade dessa documentação e, no prazo de 30 dias, ele acaba elaborando um relatório e esse relatório ele chama os pretendentes da União Civil, o casal, para que eles assinem esse relatório e, então, após isso, vai, claro, vai ter uma convenção de uma convenção da data específica da União Civil e essa União Civil ela será celebrada na presença de duas testemunhas e, então, está formalizada a União Civil. E, agora, para finalizar a minha apresentação, eu faço uma pergunta, será que um estrangeiro, por exemplo, um brasileiro ou um português ou um espanhol que está em União Civil com um italiano aqui na Itália, será que tem direito à naturalização da cidadania italiana? A resposta é sim. É possível, sim, o ordenamento jurídico italiano prevê essa hipótese e é possível, sim, adquirir a cidadania, a naturalização da cidadania italiana, estando, então, em União Civil com o italiano. eu encerro por aqui a minha apresentação. um estrangeiro, um estrangeiro, e, então, eu encerro por aqui,